Essa é a nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Se você deixar eu vou te dar uma batada Filma, filma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Caiu no meu papo reto Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zinzinho na cama e gemer sem sentido Cria tão falando que nós é da putaria Joga pra trás e pra frente, vem chamando camãozinha A futeu com a OTT, foi assim que você quer A futeu com a OTT, tá com vergonha Incrivelmente é mais uma cena Incrivelmente é mais uma cena E DJ PH Calvim é o brabo da puta Minha finalidade é fuder contigo Entra no teu juízo E te fazer gostar Que vai rolar com o rio Que vai rolar com o rio De quatro, de quatro, de quatro Falou que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 ai Galopeira, não para de cumprinha Mais positivo do banquinho Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da Jota Só porque eu sou correria Ela quer rebola pra mim Rumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Rumando um verde Se plaf, plaf, me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Place, 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 place Pinga o Pix, mantém o pique, se o papo for business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, se meu pai tá bem, mantém o pique, e aí vagabundo, beat do Necklace, mantém o A, beat do Necklace, a droga mocada na Dior, a puta fala que eu sou o melhor, a, não te soquei mano, vi ele falando só que é um prego, essa puta parece igual a J-Lo, essa planta, essa planta, esquenta meu pulmão, não, 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 entendi o que ele fala. Você joga sujo, e eu fico maluco, então fica de quadro, a, 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 a,äälada Eu fiz o jet com a irmã do pai, sabe que lá na casa dele é um hotel de casa Tem problema de brinchar, a dança, pulei a janela do seu pai morando pra Misseta Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti